Já matou já, já matou já. Já vai, já vai, já vai, ô, hack. Não morre, cara. Plata, planta. Beleza, beleza. Isso, beleza. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. I'm gonna witch it all... Far from this opera forevermore... I'm gonna wipe the sun... Rent the sweat drip out of every floor... E aí A CIDADE NO BRASIL